Oi, oi, oi pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro canal pessoal E hoje é vídeo de série survival aqui no Craftsman E quem viu o episódio anterior, viu que eu já consegui um cavalo, consegui alguns animais Eu tava jogando agora sem gravar, entendeu? Preparando aqui Uma base pro conteúdo do vídeo, né? Daí eu consegui alguns animais, entendeu? Alguns entraram, outros eu busquei No caso, aqui todos entraram, acho que eu só trouxe uma galinha, o resto eu já tinha, né? Sim, eu também tava pegando algumas madeiras e vendo, né? Ficando de olho nas maçãs, e se eu não me engano eu consegui 4 maçãs Eu já tinha 2 em casa, consegui mais 4 Eu também consegui várias sementes E é isso, vamos embora, bora continuar aqui as coisas Pessoal, peço a você que deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho Compartilha com os amigos, entendeu? As borogas do tudo que eu sempre quero, que eu sempre peço Eu vou começar aqui o episódio alimentando duas galinhas, né? De início Pra ficar um número sempre parro, né? Eu não vou alimentar essa pobre, senão ela vai ficar aqui sozinha Mas hoje eu tenho uma galinha aqui Também tem o cavalo, que eu quero domar o cavalo Então eu tenho que plantar semente de trigo Pegar trigo pra poder alimentar, domar com maçãs, essas coisas todas assim Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu já tenho 6 maçãs, como eu falei Eu agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer inchada, vou fazer de pedra mesmo Pra poder plantar as minhas sementes de trigo E eu também vou fazer um cercado pra colocar esses animais, principalmente o cavalo Enquanto eu não vou fazer um celeiro, tipo do outro episódio Ali tem um esqueleto, eu vou logo... Ah, mas só que logo depois tem um creeper, gente Tem muita luta, tem muita... É muito braço pra lutar Mas vamos plantar aqui então Já que ali tem tanto monstro assim, mob, seja lá como for Vou plantar aqui Perto dessa água pra crescer mais rápido, né? Já vai anoitecer, é bom que já dá uma adiantada Antes, imagina, ok, vou plantar tudo então Mas eu vi uma galinha ali, então acho que vou deixar dois, deixa eu ver Quero plantar bem pra não deixar coisa escavada aqui Arada, acho que é arada, né? Que a gente fala cavado mesmo Acho que mais um, hein, pronto Cadê? Pronto, aí daí fica dois Eu vi uma galinha, quando for amanhã Eu venho pegar a galinha pra fazer par com aquela outra que tá lá em casa também Ou seja, eu vou virar um fazendeiro Eu nem falei pra vocês que eu tava colocando a skin do fazendeiro Já que a intenção é de virar fazendeiro, apenas coloquei Então foi por isso que eu coloquei a skin do fazendeiro Porque vai ser meio que tema do vídeo aqui, né? Já que eu tô criando vários animais Vamos matar logo uma fazende aqui do mundo bito Meu Deus Ai, vamos continuar aqui Cadê? Eu tô com fome Temos frango assado Eu tô com a carne Tava com ele falando de boca cheia Fala sério Eu tô com a carne assada aqui Eu vou ter que Não a carne assada Eu tô com a carne podre Deixa eu logo jogar fora Aquela eu só tô com o podre espaço Vai embora Pronto, fica pra ir Agora cadê os nossos laços aqui Pra eu pegar essa galinha Chegar em casa eu vou alimentar você Você vai ter Uma parceira de vida Sério, eu tenho que aprender a falar certamente Mas é isso Então eu vou alimentar a galinha Ela vai ficar feliz da vida Assim espero Vem comigo, vem Eu não vou dar nome pra nenhum bicho Porque daqui a pouco eu tenho um monte de bicho Eu não vou decorar nome de nenhum Então a galinha vai ser galinha Vaca vai ser vaca Cavalo vai ser cavalo Os cavalos eu posso acertar Dá nome? Porque eu vou ter mais pouco cavalo Vou criar mais pouco no caso Entre aqui, minha filha Por favor, entre Faça parte dessa família Menina, deixa eu ter até o laço Obrigado Agora cadê outro galinha? Não, nessa daqui não Você tá com filhote Você já tem o seu filhote Você não pode conseguir outro filhote ainda não Cadê a outra? A outra tá aqui Vem embora Só evoca Eu vou levar as galinhas pro local separado Pronto, agora eu não sei mais com a galinha que eu trouxe Mas eu acho que é essa Acertei E essa daqui? Pronto, acertei Eu falei que você ia ser feliz aqui, ó Ok, minha criação já tá aumentando O trigo tá lá Daqui dá pra ver até Tá todo plantado O Creeper se aproxima Então vamos logo acabar com esse Creeper Sim Essas duas crateras aqui, né Vamos logo falar assim Foram invenções de Creeper Eita Eu tentei correr Mas não consegui Poxa Ah, foi essa árvore aqui que quebrou Eu vou ter que pegar ela agora Mas gente Eu tentei correr Não consegui Nossa Aqui acho que eu não vou colocar não Porque a cratera aqui tá pior Mas tá um localzinho tão bonito E os Creepers Começam a fazer Explosão Vai ficando tudo deslegal Vou pegar esse mudo Debra aqui pra plantar Sai daqui quando Passado de um Coloco outro Gente Só um momento, tá Fiquei com raiva Vim logo acabar com o Esqueleto Pronto Esqueleto já era Já não tem mais o Esqueleto aqui E eu notando o nosso trigo Já deu uma Leve crescida Alguns no caso No caso Faz acho que dois episódios Que eu explorei essa cavalo Tô gravando três vídeos Esse é o terceiro vídeo Que eu tô gravando no meio dia Da série Survival Tá muito avançada A muda que eu falei que ia plantar Eu peguei pra plantar Ah, peguei, tá aqui Deixa eu colocar Olha aqui O porquê Não sei Mas já tem outra aqui Gente, é muita árvore É muita árvore Pra plantar Eu já não tenho nem mão Da que eu coloco Tanto Agora eu vou fazer aqui As cercas Pra gente poder fazer O cercado dos animais aqui Tá Até daqui a pouco Pronto, pessoas Deixa eu aumentar o volume Novamente Porque a gente tava Encomodando um pouco Mas agora já foi Já fiz os cercados aqui O cercado não Já fiz as cercas Né Vamos ser claro Cadê Os portões que eu fiz Até aqui Eu tava aqui meio corrigado Porque eu fiz portão Não tô encontrando Agora deixa eu ver O que é que eu vou fazer Eu tô com vontade De jogar esses ovos Pra ver se nasce algum pintinho Mas vai que não nasce Então eu vou ficar quieto Esse cercado Eu vou fazer totalmente diferente Eu não vou fazer aquela coisa reta Eu vou fazer um negócio Entendeu Que vai descer isso aqui Vai subir aquilo ali Entendeu Vai ser um negócio Muito diferente Tá Eu vou tentar fazer um negócio diferente Não sei se eu vou conseguir Mas vamos tentar Eu vou aqui planejar Já volto Pessoas O cercado aqui Tá ficando Um pouco bem diferente Do jeito que eu queria Entendeu Eu não queria aquele negócio reto Aquele negócio quadrado Seja lá como fosse Eu tô subindo montanha Tô descendo montanha Até agora Eu não coloquei nenhum portão Eu não entendo o porquê Mas Até agora eu não coloquei Mas depois eu coloco No caso eu tô colocando Até umas coisas erradas agora Coisa que não aconteceu Até o momento Eu vou colocar um Como é o nome disso? Uma cerca errada Mas eu coloquei agora Eu tô vindo pra cá Tô indo pra lá Tô indo pra tudo que é lugar E é isso Que a expressão tá em andamento Pelo menos é o que eu acho, né? Agora deixa eu ter esses dois aqui Que eu coloquei errado Logo três de uma vez Eu coloquei errado Fui colocar um Errei O lugar de três Aí deixa Eu continuar Pegando daqui também, né? Menino Coloquei no lugar errado De novo, sério Fui só Começar a gravar E começar a colocar No lugar errado Só era o que faltava Não, né? Ok Acho que assim Tá legal Vai ficar um negócio Bem louco Ou talvez nem louco Vai ficar Só um pouco diferente mesmo Mas eu acho que agora Tá indo certo Isso aqui é pra cair Bicho dentro mesmo Animal dentro Vamos pegar aqui Vou tentar usar todo esse cercado Que eu tenho aqui Pra não ficar com cercado Acumulado, né? Sério Isso aqui tá muito diferente Do que eu esperava Vou botar igual Sei lá, não sei Não entendi Não entendi por que eu fiz isso aqui Mas Vamos desfazer E vamos pegar daqui Assim Ok, agora tem que ter Me cercado aqui, né? Por favor Cadê? Tem assim Eu não entendi O que aconteceu Mas foi isso Tô terminando aqui A gente vai trazer os animais Eu não sei como é que a gente vai fazer Pra trazer aqui Um monte de bicho Mas pelo menos é do lado E lo menos Tenho que falar Que é reto Certo Sei lá Mas como é que é Vamos subir aqui Ok Vai sobrar cinco Ou não vai sobrar cinco No caso ainda tem dois Ok Agora não tem mais nenhum Mais nenhum Deixa eu tirar esse daqui Esse aqui também Pronto Vamos colocar aqui Acabou Fechou Ah, ainda tem mais oito Ah, deixa pra outra construção Não sei pra que eu dei essa volta toda Eu podia ter pegado reto pra lá Mas eu falei que não queria coisa reta Falei que queria tudo Sei lá como é Eu só vou testar agora Saber se tem como os bichos passarem Porque eu não sei Vou liberando assim Porque se o animal passar Eu também passo E se eu não passar O animal não passa Eu acho que é assim, né? Não sei Agora tá bem Cadê? Eu tenho o carpete aqui Tem um Ainda bem Tá anotecendo de novo Meninas Esse negócio anotece muito E é muito pouco dia Mas agora Chega a hora da mudança No caso Eu não sei se vai ser agora Mas eu sei que eu vou tentar ser agora mesmo Deixa eu pegar mais ovos aqui Gente Vou dormir no outro dia Eu volto com vocês Pessoas Eu esqueci de gravar Levando os animais pra lá Nela Já levei As duas vacas Uma das galinhas fugiu No caso As duas fugiram Mas eu consegui pegar uma de volta E agora eu tô levando o nosso cavalo Que eu ainda não sei o nome dele Se você ainda tem algum Oi? Se você tem alguma opção de nome Deixe aí nos comentários Que nós decide Tá? Agora o cavalo não quer sair de jeito nenhum Sai de mim Sério? Tu quer que eu quebre? Não, quer não Só eu Obrigado Tá? Vamos vir por aqui Que você chega mais rápido Aqui ó Só descer Desce, desce Que você chega Ah, obrigado Deixa eu pegar aqui de volta A outra galinha Eu vi por aqui Não sei onde é que é exatamente Esse aqui Mas eu vi ela por aqui Em algum lugar Eu tenho que pegar Ovelha No caso eu quero Lando de ovelha Pra Poder Fazer Carpete Porque eu vou precisar de carpete Pra ficar entrando Sem É mais fácil Se você colocar o carpete Entendeu? Mas tranquilo Mas gente Acho que tipo assim O vídeo de hoje Foi basicamente isso Eu não gravei a metade Do que eu queria gravar Porque senão O vídeo ficaria muito longo Mas vocês viram O resultado final E essas coisas todas Vem se para comigo Vem comigo Teu parceiro Tua parceria Tá pra cá Essa galinha é teimosa Eu não sei Ah, o cavalo Vou pegar o cavalo Ou não Ainda não Deixa pros próximos episódios Eu vou adaptando Mais animal Porque realmente Será que tá virando Uma fazenda Tá virando um negócio Fora do controle Mas eu gostei Do cercado que eu fiz Porque Ele ficou Um negócio assim Diferente Não ficou igual Normal Sei lá Eu gostei Então deixa nos comentários Se você gostou Do meu cercado Dá a sugestão Do que gravar Na nossa série survival E vamos ver A nossa plantação Aqui Fiquem aí Tá bichinhos Eu volto Pra mostrar A vocês Ali ó Tá crescendo Não No caso Eu tenho osso Vou fazer farinha de osso Mas não hoje Vai ficar Para os próximos episódios A gente faz farinha de osso Essa coisa toda E vai crescendo Trigo alimentando os animais Mas bem gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Gostando deixa like Se inscreve Ativa as notificações E até o próximo vídeo Deixa eu ver Esse é o seu cercado E tô adorando Essa série survival Tchau Tchau Tchau